Não tinha nada além da fé, mas foi o suficiente Maluqueiro hoje tá de pé, só que de uma forma diferente Tá nítido que todas elas querem, tô de lente, branquinha nos dentes No toque da super teneré, vou tacar macho que a bicha é potente E eu quero ver quem me pega, os menor é que então é o creche Taca macho dentro das vielas, depois da fuga chama ela no peito Eu quero ver quem me pega, os menor é que então é o creche Taca macho dentro das vielas, depois da fuga chama ela no peito Não tinha nada além da fé, mas foi o suficiente Maluqueiro hoje tá de pé, só que de uma forma diferente Tá nítido que todas elas querem, tô de lente, branquinha nos dentes No toque da super teneré, vou tacar macho que a bicha é potente E eu quero ver quem me pega